Música Ah, que natureza! Cachorro, passarinhos, silêncios... É com esse clima que começamos mais uma review do Narguili Club Andreino, Treta, Nelson, Oliver... Né, negão? Até Oliver queria participar disso Até o Totó, os passarinhos Sapinho Porque a review hoje... Cadê o sumo, gente? É do Targast Blunt Blunt, Blunt, Blunt Targast Blunt Que é sangue de tigre Da Social Smoke Olha, é um fumo... Oliver, deixa o carvão aí, vem É um fumo bem gostoso É um fumo bem cheiroso Essas são algumas das minhas observações iniciais A gente deu uma pequena pesquisada Porque ele tem uma mistura de um monte de fruta vermelha, né? O cheiro dele realmente é de fruta vermelha Cheirinho de pitanga, na minha opinião É... Eu não... Eu não gostei muito do cheiro O cheiro... Lacei eu, não gostei Lembro um pouco de frutas vermelhas, mas eu não gostei Ah, só lembrando aqui antes de mais nada Deixa o André falar, a gente já vai falar do cestado também Normalmente ele vai tampar você, cara Ah vá! Só porque é magrinho vai me tampar porque eu sou magrinho Vai tampar você, cara Quase não aparece, cara Só na lista aparecendo Na minha opinião Como o treta é louco E esse cheiro é muito gostoso, né? Pra mim tem... Lembra um pouco aquele balalú vermelho, o cheiro E é gostoso, eu gostei muito mais Gostou? Gostei Eu também gostei Docinho É isso aí, gente O cheiro é uma delícia O corte é padrão da Social Smoke Aquele corte pequeno, sem corante É... Só vou puxar mais pra cá Vamos falar um pouquinho do gosto Estamos aqui com o Samira No Rose Jumbo da André, porque a minha quebrou Que triste Um Alien e três Coconaras Ah, e a Moon Cover também Comendem as suas Moon Cover? Motretas e motretas É... Olha quem voltou Olha Bom, gente A minha opinião sobre o fumo É... É que o fumo é muito gostoso Ele tem gosto sim de frutas vermelhas Principalmente de pitanga Eu senti muito gosto de pitanga É... Uma mistura de pitanga com acerola Acho Uma mistura interessante Eu gostei muito É um fumo que eu compraria com certeza Eu achei muito gostoso Quem trouxe foi uma treta pra gente E é um fumo muito gostoso Eu dou uma nota alta pra eles Fumo alto de cara Porque o fumo é bom É... Já... Na hora de fumar Eu gostei mais na hora de fumar Parece... No começo pra mim ficou mais tipo frambuesa com menta Um pouquinho de menta Parece que tinha um pouco de menta Mas aí agora parece mais frutas vermelhas É isso aí É... Pra mim o gosto Tem... O que eu senti bastante é frambuesa E o que o Motreta falou é verdade Eu senti... Um mentolado Eu senti mentolado um pouco o fumo É... O gosto já é diferente do cheiro Já não é tão doce Não é enjoativo Na minha opinião Eu sinto a frambuesa Frambuesa? É... Bem de leve assim Não é a frambuesa pura igual uma frambuesa da Miso Assim é diferente o gosto Mas é o que eu consigo identificar Porque a mistura né A gente nem sabe exatamente quais são as frutas da mistura Mas assim Forma um gosto Que é o gosto desse fumo Fumaceira Muita fumaça Muita mesmo Isso que o carvão já tá no finalzinho aqui A gente já tentou gravar review quatro vezes Nas quatro deu errado E eu dou uma nota aí de 0 a 20 pro cheiro 17 0 a 20 pro gosto eu dou nota 18 Pro cheiro eu dou uma nota Não vai bater Não vai bater Uma nota 12 Curtir o cheiro Pro sabor eu já dou uma nota 16 Gostei Pra mim Cheiro é 20 Sabor é 18 Fumaça é 18 E os outros eu deixo embaixo ainda Gostei bastante do fumo Perfeito O Oliver tá passeando Juntamente com os passarinhos Juntamente com o safinho E gente eu acho que é isso né É isso aí pessoal Mais um fumo diferente aí pra vocês Eu recomendo a compra Pra quem gosta de frutas vermelhas Pessoal dá meu parecer que não é da review Mas esse arguilho fora de série gente Gostei Foi a primeira vez que eles dois fumaram essa vida Gostaram? Pra caramba Parabéns Gihá Parabéns Gihá mesmo Fora de série Made in Brasil Excelente Molhei o pau em Todos os arguilhos que eu já fumei já É igual falei na review Pra mim ele é pau a pau com Com O Regal O Regal cara Ele é igualzinho o Regal Humano E é isso gente Espero que vocês tenham gostado dessa review Animalesca Tiger's blonde no fumo Cachorro Quebrando tudo Isso aí pessoal Isso aí Muito obrigado pela companhia de vocês Abraço Até a próxima